Música Começando mais um vídeo bolado Aqui no Pure Kimi, né? Fica até o final que tem aviso importante lá, já é E é isso mesmo, sem enrolação, vamos começar logo Deixa o like pra fortalecer o meu rolê Já de começo, entendeu? Bora pro vídeo E solta o trap Bolado Ai galera, o videozinho salvando Edito no Sony Vegas, todo mundo já sabe Olha aquela boninha que eu fiz pra ele ali, que bonitinho Galera, segue no que eu comprei Polvilho bolado e uma tortinha De coco, comprei aqui do mercado japonês Que vende coisa brasileira pra ver se é gostoso mesmo Tem que voltar rápido porque esse daí é bolo gelado Cada nota dessa daqui é 300 reais E eu fui lá tirar o dinheiro pra comprar o drone O Pure Kimi é bruto, moleque Mas só que, o que acontece aqui? Pra trabalhar comigo é muito difícil Porque eu moro no Japão, então muita gente Não quer ter dor de cabeça com isso Por mais que eu esteja pegando acesso legal Eu queria que vocês soubessem também que Esse drone eu vou comprar com o meu dinheiro Aqui não tem lojinha querendo ajudar Não tem isso, aquilo, isso, aquilo Sabe, ganhar Porque um drone que eu vou comprar No Brasil tá mais ou menos uns 7 mil reais E tem gente que tem canal bem menor E que consegue ganhar, tá ligado? Porque a pessoa tem contato Sabe lidar com essas paradas Às vezes tem pessoa que quer ter canal no YouTube Só porque tem esses contatos, tudo E sabe que vai conseguir tirar dinheiro fácil Gente que é esperta, entendeu? E eu não sei, mano Eu sempre fiz vídeo pro YouTube por... Amor mesmo Porque eu gosto muito de fazer isso daí Por isso que eu tô sempre aprendendo Cada vez mais E evoluindo Porque eu gosto do que eu faço Então eu fico meio triste com isso Daí eu não conseguir tirar Uma renda pra mim do canal Pra poder Ficar mais tranquilo Comprar os equipamentos que eu quero E tudo mais Então eu tenho que ralar muito por fora Pra conseguir comprar as paradas E eu fico chateado das pessoas Às vezes chegarem assim Burguês, playboy Isso ainda acontece Mesmo depois daquele vídeo lá do meu trabalho Ter batido uns 500 mil views Ainda tem gente que vem falando isso Mas tá, beleza Eu não recebo Eu não recebo dinheiro de apoio Dessas coisas Eu não recebo as paradas e tal E tem gente que nem precisa na verdade E ganha Fazer o que? Pelo menos eu tô com dinheiro pra comprar Não ia conseguir E raramente Acho que eu já só fiz propaganda No meu canal duas vezes só Mas não posso ficar reclamando também, né? Eu tenho um RX8 que eu queria Ter uma super namorada Uma super família Meu público é bolado demais Eu moro num país de primeiro mundo E eu posso comer sushi A hora que eu quiser Quando eu quiser Tô feliz Mas eu fico triste De ser meio burrão, tá ligado? De não saber fazer meu canal gerar dinheiro Que é importante Talvez alguém não goste De estar falando que eu preciso de dinheiro Se eu quero ter um canal Com cada vez mais qualidade Com isso e aquilo Tem que ter dinheiro Então não tem como não falar em dinheiro Então eu quero deixar claro aqui Pra vocês terem que ficar sábios disso Entendeu? É importante Bom, é isso Olha só galera Esse prato que delícia Eu gosto muito de mostrar Porque é muito gostoso, né? Esse bife bem temperado com pimenta Linguiça, parofa Né, Lohana? Aí galera Tô partindo lá pra casa do Rogério agora Já é uma da manhã Minha irmã tá aqui, ó Olha o que ela fez no quarto Botou um monte de pisca-pisca Palhaçada Acabei de tomar aquele banho Hoje é sábado E depois de ir lá Vou pra casa da Yasmin E aí, Neguinho? E aí? Consertou a minha GoPro aqui Ficou na água Ele conseguiu Porque é o Rogério, né? Eu vou tentar consertar Que eu comprei Que tá zoado O botão não funciona Deixa eu gravar Olha o que ele fez com a GoPro Entendeu? É normal, cara Vou ter que abrir as coisas Aí ele pegou uma igual a minha agora, galera Só que esse aqui é o modelo anterior Que é a G7 A minha é a G8 No Mix O que é? Tem pro Budista? Tu quer pegar no microfone? Eu não tava preocupado com... De um vídeo que eu tava parado E tinha trocado pelo vídeo De que eu tava em movimento Que eu tava falando a mesma coisa Aí, galera Quando eu moro sozinho Lembra quando eu mostrei a parte da minha? O meu era aquela panela lá Olha como é que tá O forninho dele Fugãozinho Humilde Xícara da Universal Ali do Harry Potter Que tomou uma cerveja e uma temgada O que que é, Bills? As lentes da Lumina O cara pegou e perguntou Se eu queria ver lente e tal Os ursinhos dele ali Porque ele é cool Ai, galera São 4h30 da manhã Tô fazendo live aqui agora A galera tá curtindo Eu acho, né? Sair da casa do Rogério já Parem aqui nesse combine, ó Aí, galera O pessoal viu tudo ao vivo ali Eu pegando esse bagulho pra comer E esse cafezinho bolado aqui Ali naquele combine lindo E maravilhoso Galera, se liga só Nesse lugarzinho que bonitinho E olha só Esse nascer do sol Que lindo Vou fazer um time-lapse, ó Já deixei a GoPro ali fora Enquanto eu dou uma dormidinha Não quero chegar lá na casa dele E me acordar geral, entendeu? Então eu espero aqui um pouquinho também Porque eu tô cansado Não é bom viajar cansado, entendeu? Então eu vou dar uma relaxada aqui Eu sou passageiro Eu rodo sem parar Eu rodo pelos subúrbios escuros E eu vejo estrelas saindo no céu Acordei, galerinha E é hora do cafezinho bolado Do Pure Kim, neguinho E eu pedi um hambúrguer aqui de teriyaki Acho que vocês sabem o que é teriyaki, né? Galera, cheguei aqui na casa desde meio mais cedo Só que ela tava muito cansada Então eu tirei o dia pra não gravar muita coisa Então já tá no fim da noite já Mas se liga, moleque Já tá daquele jeito Tá gostosa a pizza? Tá? Essa pizza caipira aqui é muito boa, mano Na moral Já tá aberto Não tá aberto Tá aberto, sim Tá aberto Ah, eu tinha aberto Vou chutar Para, Lohan Aí vocês pensam assim Será que o Lohan comeu muito ontem? Era pizza Tinha refrigerante Só tinha isso pra comer O que vocês acham? E agora já é uma hora da tarde Só tô sem comer desde aquela hora E nós vamos no restaurante preferido da Esmin Porque é isso que você tem que fazer Quando sua namorada está de TPM, entendeu? Aí você começa a falar do que ela mais gosta Ela dá um sorrisinho de leve Hum, minha nossa Amo isso Espera eu Vai lá, ó Chacarinha toda bravinha TPMz Tá passando, né? Tá ficando boazinha, né? A gente tava tocando Beatles enquanto eu almoçava Muito bom, não é mesmo? Vamos abrir esse carro incrível Ah, que boazinha Vai, entra pela porta batida Não tinha cabeça Agora eu vou marchar para uma certa morte Com essas lindas em nosso peço Vamos lá no canal E agora eu vou marchar para uma certa morte Nós vamos olhar por uma certa lindas Muitas sérias em rio Pego de manga. Tu vai conseguir comer? Pô, quero tudo. Quero aquele de amora ali também, que tava do lado do de manga. Esse? Dá outro. Ah, eu queria esse. Pego de bluvelha e o de morango. Sério? Sério. Galera, a gente tá numa cafeteria aqui agora. Padaria, na verdade, né? Cheio de coisa gostosa pra comer, vou comer mesmo sem fome. Nossa, tá muito bom. Não, tem que experimentar, na moral. Tu vai gostar de café agora. Cês tão ligado que ela não faz ideia do que tá perdendo. Olha a nossa vista aí, ó. Tô tomando café. Uma bonita ali, né? Essa daqui de framboesa é minha. É meu. Mas aí, qual que vai ser meu? Tudo é teu. Ah, ele é teu. Não, o único que eu queria era esse. Tu nem viu. Eu que descobri ele. Não, eu que descobri. Tá bom? Ó. Não é aquele que cê deixou cair minha fruta. Não é um problema. O salgado é meu. Mas eu quero comer também. O salgado é de bacon com alho, nossa. Qual é a traseira mais bonita do estacionamento? Olha, tem o Silvinho ali na frente. Galera, a gente chegou numa montanha aqui que tem uma cachoeira só porque tinha tempo pra fazer isso. A gente vai subir mais um pouco ainda, ó. Teve uma casa abandonada ali, ó. Ali também. Aqui é cheio de hotel abandonado. Todo mundo vem aqui pra fazer aquelas zoeiras assim chatas, sabe? Pra ver se tem fantasma não. Muito bobos. Olha o que ela tá com medo, gente. Que a gente encontrou. A gente encontrou um crânio de... Não sei. Olha no meu coração, amor. Foi esse filme de terror. Olha no meu coração. Para de pareçada. Vamos logo. Eu não quero mais subir. Vem, Elin. Amor, isso aqui tá falando que não é pra subir esse negócio. Tá com medo? Tô. Sai dentro da pontinha. Olha que lugarzinho bonitinho, galera. Gente, tinha um homem naquela casinha dormindo. Eu levei muito susto com ele. Parece aqueles filmes de terror. É o homem da Serra Elétrica que quer pegar a gente. Ele cortou aqueles bichos que estavam ali embaixo. É, eu fiquei com muito medo. Vamos correr, amor. Vai, ele... Ah, nossa, ele tá vindo. Que? Oi, pai. Tá muito gelado a água. Não dá pra tu lavar o pé, não. Agora eu tô me sentindo em casa, galera. Subi no morro, ó. Tu nunca subi um morro na vida, né? No Brasil. No Brasil, não. É, não sabe o que é um morro, né? Olha o banheirinho público, que bonitinho. Mano, olha o tamanho da porta desse barzinho do Japão. Nossa, olha que lugar bonito. Bom, agora a gente vai embora porque já está escurecendo. Tu gostou? Ficou com medo? Ficou com medo? Ficou com medo. Ficou com medo. Entre no meu carro. Nós vamos rodar. Seremos passageiros à noite. E veremos a cidade entrar, hoje. A gente veio aqui da loja rapidinho, eu comprei uns negócios pra passar no cabelo, que essa frescura desse cabelo grande agora tá me irritando tanto esse cabelo, tanta coisa pra fazer que daqui a pouco eu vou desistir de ter cabelo grande. Não dá pra gravar nada hoje porque tá chovendo né, eu já vou embora também, tem que editar vídeo, fazer um monte de coisa, esse é ruim de ter um PC só de mesa né, não tem dinheiro pra comprar um notebook bolado pra poder editar enquanto viagem, então tem que ficar tentando sempre em casa. E tem muito chocolate ainda. Agora eu estou atrasada, vai morrer. Cacos doce mudos aqui, mas essa noite tudo soa tão bem. Cheguei em casa, meu pai bruto lá, meti o dedo no nariz, tô morrendo cortando as coisas, né, ele vai fazer um suco bolado, temos abacaxi picado. Nossa, que caixa prática, né? Sim, isso aqui é um SSD de duzentos e poucos giga, porque eu vou passar o sistema do computador todo pro SSD pra ver se ele fica mais rápido pra editar e conseguir fazer coisas melhores. E isso daqui é o HD. Bom galera, com essa troca de SSD pra HD, esse monte de coisa que eu fiz aqui no PC, tá atrasando, por isso essa semana só teve um vídeo, me desculpe mesmo, eu não queria que se tivesse saído só um vídeo, queria que tivesse saído três ou dois pelo menos. Mas semana que vem vai ter dois, normal, é nóis quem criou, tamo junto sempre, e obrigado de novo pelos 400K. Deixa o like, comenta alguma coisa, tamo junto, por aqui. Tchau, tchau.